Então vamos a mais uma E agora de seguida eu vou querer saber o que é que vocês vão fazer esta noite O que é que fazes esta noite? Quero sair-me a namorar Deu-te-o fora, não respondo Será que já tens o que far? O que é que fazes? O que é que faço esta noite? Não saudades nunca mais De sair contigo pela noite fora Vem, vem! Ai, 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 ai Na clube julio sem plantar as horas Ai, 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 ai E de madrugada Morrer-me os teus traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Não sei nada O que é que fazes esta noite? Tem saudades nunca mais O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? É a sigreda que é sair-me a namorar É o que é que fazes esta noite? Será que já tens o que far? O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Tem saudades nunca mais De bailar contigo pela noite e tempo Ai, 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 ai E de madrugada Morrer-me os teus traços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me a vez, por favor É segredo E o avalho É segredo Pode contar Então agora vou precisar com a vossa ajuda Pode ser ou não? De bailar contigo pela noite e tempo Vem, vem Ai, ai, ai O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Nos velhos tempos Bem alto Vem, vem A gala E de madrugada Morrer-me os teus traços Fala-me, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me a vez, por favor O que é que fazes esta noite? É segredo Para demorar Eu te opor É um esplode Pra mim já tens o que far O que é que fazes? O que é que fazes? É só ir, tem saudades de queimar. Primeiro vou contar. Outra vez. De bailar contigo pela noite e dentro. Vem, vem! Ai, 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 recordar-se rir nos meus velhos tempos. Vocês! Ai, 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 e de madrugada nos teus traços. Ai, ai, amor, o que é que fazes? O que é que fazes? Responde uma vez, por favor. O que é que fazes esta noite? É segredo! Não podemos contar segredo. Beijinhos e abraços.